No primeiro contato com a ANP, eu estava na faculdade ainda. Aí chegou a ANP pedindo lá para o Departamento de Química as análises de combustível. Comecei fiscalizando postos, o que me possibilitou conhecer todo o país. E agora estou no poço, fiscalizando principalmente plataformas de perforação. Eu consigo também ver tantas riquezas do país que a gente tem, quanto as carências que o país também tem, as expectativas que as pessoas têm. A ANP, ela começa a capacitar. Eu mesmo fiz uma pós-graduação em Engenharia do Petróleo, já pela ANP. E depois disso, fiz vários cursos, tanto no Brasil quanto no exterior. O mundo está olhando muito para o Brasil nessa questão do petróleo, tanto nas reservas, no potencial que o Brasil tem, como também em tecnologia. Hoje, a vanguarda tecnológica de águas ultra profundas é a do Brasil. E a gente está precisando de muita gente lá.